Os índices de violência não param de crescer na cidade de São Paulo e nossa equipe foi até dois pontos da capital com recorrência de crimes. Os moradores estão assustados e revoltados com a situação. Um homem de 49 anos morreu após ter sido baleado na cabeça quando chegava em sua casa, na rua Emílio Barbosa, no bairro Vila Prudente, na Zona Leste. Os moradores ficaram tão indignados que instalaram uma faixa de protesto. Há poucos quilômetros dali, na rua General Bagnuolo, uma senhora de 88 anos morreu ao ser arrastada no carro, roubado por bandidos. Os dois crimes aconteceram em janeiro. Isso tudo afloresce a falta de segurança, né? Porque se tivesse, eles não estariam ali, não acontecia os condomínios serem assaltados como foram. É complicado. Após as tragédias, a polícia militar intensificou a ação no local. Dados do governo paulista, divulgados no fim de janeiro, indicam que crimes patronais como furtos e roubos apresentaram alta de até 21% ano passado em comparação a 2020. Apesar dos índices ainda estarem abaixo do período pré-pandemia em 2019, a onda de violência se espalhou desde a Zona Leste até a Oeste da capital paulista. No bairro Butantã, na Zona Oeste, a história se repete. Temer assaltos e invasões a imóveis já virou rotina de quem mora na região, principalmente nas redondezas da rua Doutor Albino Rodrigues de Alvarenga. Como são ruas estreitas, eles aproveitam a situação para poder abordar com mais facilidade. E como ali era um momento que eu não sei se era entrada ou saída dos alunos, então tinha uma série de pais que estavam ali se deslocando naquele trecho, eles aproveitaram a oportunidade. Eles viram ali uma oportunidade para cometer os roubos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a delegacia do bairro analisa imagens e faz diligências para tentar detectar criminosos. No ano passado, 40 pessoas foram presas na região. E ontem à noite, nos Jardins, bairro Nobre, localizado no centro de São Paulo, três pedestres foram assaltados por motociclistas armados. Uma câmera de segurança flagrou o momento que o crime aconteceu. A polícia civil investiga o caso.